Olá, Diego Mangabeira aqui. Eu quero falar com você nesse vídeo, nesse podcast, sobre como parar de pensar demais. Vou falar da estratégia mais fácil para te ajudar em relação a isso. E eu sei que você que está aqui nesse vídeo, nesse podcast, deve estar pensando demais, não é verdade? É por isso que você veio para cá. E eu sei que, na verdade, tem várias coisas dentro da sua cabeça se passando nesse instante. Você começa a pensar, lógico, mas ao mesmo tempo você deve ter uma série de características que eu vou comentar durante esse vídeo, durante esse podcast, que vão te fazer muito sentido. E eu percebo isso que não é só com algumas pessoas, mas é com a maioria das pessoas. Primeiro de tudo, o primeiro aspecto, quando a gente fala de parar de pensar demais, Diego, por que será que está acontecendo isso comigo? O primeiro aspecto é, pensar é algo natural, é algo que, na verdade, tem a ver com as leis naturais. Quando você pensa, você está vivo. Nós podemos dizer que você tem uma existência dentro do que nós chamamos de terceira dimensão, que é o conceito de matéria, que é um conceito químico, bioquímico, alquímico. Você tem a célula, o DNA, os cromossomos, você é o que você é. Você tem, por exemplo, documentos em relação a provar que você é você, de verdade, um passaporte, um documento do seu país, uma CNH, uma carteira nacional de alibiditação, CPF, RG, alguma coisa você tem para representar quem você é. E é óbvio que, no meio disso tudo, você começa a achar que, na verdade, é só isso. Então, pensar, caramba, eu estou pensando, 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 pensando. E, às vezes, o que acontece é, você acha que, na verdade, isso não é natural, é algo ruim. E é a primeira coisa que eu quero desmistificar com você. Não tem nada de errado com isso. O pensar é natural. O que acontece com você é, falaram para você que pensar demais pode ser um problema. E, a partir do momento que é a mesma coisa que acontece com uma criança, você fala, não, 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 não faça isso, não faça aquilo, você começa o quê? A treinar, você começa a condicionar, você começa o quê? A programar uma pessoa a achar que uma coisa é outra. Certo? E aí, o que acontece? Pensar demais é ruim. E é isso que aconteceu ao longo da sua história. Eu tenho certeza, quase certeza, que é isso que está acontecendo com você. Você, na verdade, está tendo principais pensamentos repetitivos sobre algo específico da sua vida. O que eu quero te dizer, independente da sua cultura, ou mesmo religião, culto, doutrina, a gente sempre fala assim, a espiritualidade tem a ver com respiração. Esse é o radical latino da palavra espiritualidade, que é inspirare, que veio dos Vedas, do Atman, que veio antes dos Vedas dos Sumérios, dos Atlantes, dos Anunnakis. E, quando você percebe isso, você tem uma vocação, você tem algo que tem que ser feito. E, neste instante de tempo e espaço que nós estamos unindo aqui, você tem que o quê? Deixar esse passado qual você entendeu, que te falaram de pessoas, que te falaram, você estudou sobre isso. Deve ter lido o livro, feito o curso, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes as pessoas falam, nossa, mas isso é ansiedade. Depende, nem tudo é ansiedade. Nem tudo é estresse. Nem tudo, na verdade, é uma depressão. O grande lance é, lógico, às vezes, continuar com o seu terapeuta, o seu tratamento médico, que você está. O grande lance é, tem algo a mais, que o próprio universo, a existência, está querendo que você acorde. E, algum aspecto, também, que tem tudo a ver com isso, para você parar de pensar demais e entender que esse pensar demais pode te ajudar, é a sua essência. As antigas civilizações sempre se conectavam através do coração. Tanto que o coração, ele tem 40 mil neuritos sensoriais. E a gente, como pertencente da organização HeartMath, nos Estados Unidos, nós temos essa competência para falar para você. O seu coração, ele está querendo falar com você. Ele pensa. Ele tem uma neurociência própria, como o seu estômago, o seu intestino, o seu sistema digestivo, também tem um sistema nervoso independente, que não é só o do cérebro. Nós temos três, no mínimo, que são três sistemas nervosos, que são independentes e também interdependentes, porque cada um precisa um do outro para funcionar. Mas, ao mesmo tempo, quando você começa a entender que o seu coração, a sua própria essência, quem você é na sua essência, o que você veio fazer, o seu propósito, a sua missão, não está sendo completo, mesmo complementado com o que você está fazendo agora em termos de profissão, em termos de atividades diárias, com as pessoas ao seu redor, muitas vezes, sabotando o seu próprio avanço, falando para de acreditar nisso, para de ler sobre isso. Não fica ouvindo esse cara falando não, né, aqui nesse caso. O que você começa a viver? Você começa a vivenciar a vida dos outros e a esquecer a sua própria vida. Se você está fazendo isso, você está querendo procurar uma vida para agradar todo mundo. Só que aí o que acontece quando você agrada todo mundo? Você não se agrada. Você faz coisas, na verdade, que você se arrepende depois. Você começa a virar uma pessoa magoada, sobretudo, ressentida. Você começa a ficar, além de abaixar a sua frequência vibracional, as suas emoções se tornam cada vez mais tóxicas, porque você começa a criar esses próprios hormônios que são você. E aí, fabricando do cérebro, neurotransmissores também, você começa a entender que, na verdade, essa bioquímica, ao invés de te fortalecer para que as suas células estejam sempre ativas, sempre te levando a gerar mais energia, é ao contrário do que acontece. Então você se torna uma pessoa mais apática. Às vezes você usa, né, às vezes os velhos jargões que as pessoas costumam usar. Eu sou uma pessoa realista, Diego. Eu não acredito naquilo que você está falando. O que acontece? Você aprendeu isso. Não foi algo que você nasceu. Porque todos nós, independente se a pessoa é do mal que você possa considerar, todos nós somos seres espirituais, energéticos, eletromagnéticos, quânticos. Agora, depende de pessoa para pessoa, elevar o nível de consciência. Se você, assim, o quiser, é óbvio que eu estou te falando que o que você está pensando demais é algo que você precisa trabalhar dentro de você, porque a sua essência não está sendo vivenciada. Você está vivendo uma vida dos outros, mas não está vivendo uma vida sua. É como um clamor. Faça, haja, viva, ame, sabe? Tudo está te falando, o seu coração está te falando. Faça agora, para de pensar, haja, entendeu? E aí você, por que você está pensando só sobre aquilo? Porque você precisa resolver aquilo, aquilo está te atrapalhando, está segurando o seu próprio avanço, a sua evolução. Quem você é, em essência, você está entendendo? Não é a sua profissão, se você é médico, doutor, se você é, na verdade, advogado, profissional do lar, se você, na verdade, você trabalha em casa, tem uma renda essa e lá, não importa, não importa. O grande lance é você precisa corresponder a quem você é, porque uma hora ou outra isso vai desabar, seu mundo vai desabar. Porque não faz sentido você estar aqui acreditando que, na verdade, as coisas, elas são coincidência. Elas acontecem porque alguém quis, assim, você não tem nenhum papel em relação a você cocriar a sua realidade, você manifestar tudo aquilo que você faz, tem uma consequência. Por que você não pode mexer nessas consequências? Está entendendo? Então, assim, muitas vezes o que está acontecendo com você, você, às vezes, fechou, né, assim, por exemplo, cruzou os braços esperando com que alguém te salve. Não é assim que funciona. Você tem todas as competências, habilidades, dons, da forma que você quer chamar isso, mas todo mundo é diferente um do outro. A gente pega até, a gente faz, né, mapa astrológico, né, da alquimia da mente, que tem toda uma metodologia nossa de 15 anos, a gente percebe, as pessoas, elas são diferentes umas das outras. As pessoas têm habilidades. Você que está aqui me assistindo, me escutando, me sentindo agora, você tem uma habilidade própria. Algo que eu não tenho. O que você está fazendo para desmerecer essa qualidade que você tem? Por que você não está merecendo, não se sentindo merecedora, merecedor de ser quem você é? Muitas das vezes, você se transformou na principal sabotadora, no principal sabotador dentro da sua vida. E aí você procura, ah, como que eu posso parar de pensar demais? Você não quer parar de pensar demais, você não quer dar o próximo passo, você está entendendo? Você quer continuar na mesmice, no mesmo nível de consciência. E quando você eleva, as coisas, elas mudam, não é assim? Quando você muda, as coisas mudam, as pessoas mudam, as situações mudam, você vai para novos lugares, você vai conhecer novas pessoas. Mas o que acontece? Você dá a chance a esse novo, só que você retorna para o velho. Não faz sentido. É como você querer, por exemplo, usar uma roupa de criança com o corpo de uma mulher, de um homem, de um adulto, de uma adulta. Não faz sentido, não vai caber. É a mesma coisa no seu cérebro, na sua mente subconsciente. Tem coisa que você ainda está trazendo de lá, do passado, que não está te servindo mais. Abandona, solta, deixa aí. Vai embora. Deleta isso. Você está entendendo? E aí o que acontece com você é, você fica nessa dualidade. Você quer ser feliz, mas você não quer. Você quer ter mais dinheiro, mas você não quer. Você quer ter mais saúde, mas você não quer. Você quer uma promoção no trabalho, ganhar mais. Você quer um emprego, às vezes você está desempregado e quer um emprego, né? E também não dá. Ou seja, não tem matemática. Essa equação vai dar soma zero, vai estar do mesmo jeito. Vai estar do mesmo jeito da sua vida. A gente pode nos conectarmos nesse vídeo e daqui a um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, você vai assistir esse vídeo e sua vida vai estar do mesmo jeito. Não é à toa que nós nos conectamos nesse dia, nesse instante, nesse tempo e espaço no qual você está me vendo, me assistindo, me escutando, me ouvindo, agora me sentindo. Não é à toa. Se você começar a colocar isso para trabalhar para você, você vai entender que o pensar demais é um clamor, é um chamado, é algo que o universo, a existência, Deus, Buda, Krishna, lá, grande arquiteto do mundo, sei lá como você chama. Eu vou só chamar de universo aqui só em termos didáticos. O universo te chamando, caramba, faz, faz agora. Você está perdendo tempo, você está entendendo? Você está perdendo a sua vida inteira por causa de coisas as quais você já deveria ter feito e ainda não o fez. Não perca mais tempo, você está perdendo a sua própria existência com coisas que, na verdade, nem você consegue controlar. Existem coisas que são externas, você não controla. Não queira mudar o mundo inteiro, muda o seu mundo. Primeiro, se garanta, até a gente pensa em relação àquele tipo de instrução, antes de um voo no avião, o que ele fala para você? O que a aeromoça fala para você? Para você, primeiro, colocar o seu saco de oxigênio. É a primeira coisa. Ao invés de ajudar outras pessoas, primeiro coloca o seu e vai ajudar. É isso que você está precisando. Você está precisando o quê? Se ajudar, primeiro de tudo, e depois ajudar os outros. Mas não queira fazer tudo ao mesmo tempo. É óbvio que não vai dar certo. Porque aí você vai pensar das consequências, aí o efeito dominói, lógico, e negativo atrai negativo, e aí sua vida vai continuar na mesmice. E não é esse convite que eu quero fazer nesse vídeo, nesse podcast. Se você está precisando de ajuda, sabe assim, aquela ajuda, Diego, eu estou precisando de ajuda. Estou desesperado, desesperado, ou mesmo, Diego, eu quero uma estratégia aí que seja legal, bacana para eu seguir. Clica no primeiro link da descrição que a gente vai poder te ajudar num treinamento que foi feito para isso, para você que, na verdade, quer dar o próximo passo junto com a gente. Basicamente, clica no primeiro link, você pode estar no vídeo, você pode estar no podcast, que vai ser redirecionada para essa página, e você vai conhecer um pouquinho mais. E se fizer sentido, é óbvio, entra aqui com a gente para você entender como que sua vida pode dar o próximo passo dentro desse momento atual que você está vivenciando, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts. Até logo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL